Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto leva a bancada de amor Saudade para se cerveja quente com veneno Diz a pede doido pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Para a saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Para a gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto leva a bancada de amor Saudade para se cerveja quente com veneno Diz a pede doido pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Olha que a gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Fafosa, fafosa, analfanzinho Olha do jeito que cês gosta Tô com veneno do Natan Pisa na bola e não vê É um Natanzinho Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis deixar Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Não é o Natanzinho Não é o Natanzinho Nada dos amores Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Não é o Natanzinho Cheguei num desmateiro e vi uma situação A mulherada louca toda de copo da mão Sem nem saber o certo que eu ia fazer Fui da pinga pra ela e escutei ela dizer Mais, 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 porta do volso Mais, 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 elas pedem mais Mais, mais, oh, 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 oh Ela pensou Cheguei num desmateiro e vi uma situação A mulherada louca toda de copo da mão Sem nem saber o certo que eu ia fazer Fui da pinga pra ela e escutei ela dizer Mais, 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 porta do volso Mais, mais, mas, elas pedem mais Mais, 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 oh, 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 oh Vai dar prazer ao vivo no desmateiro Bota, bota na frente do paredão, meu filho Elas pedem mais Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a batada é prontada Sentada igual meu pão Vem tido mal mesmo carinha de mim Depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Vem tido mal, mas só carinha de mim Eu fode, fode bem Caramba, porra Sou menino Eu fode, fode bem Eu fode, fode bem Eu fode mal, mas só carinha de mim Eu na tesinho, bota na tesinho, eu na tesinho Bota, bota no forro Bota no forro do Natanzinho Que balançada é esse meu filho Vai, filha de abolicão, meu filho Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a batada é prontada Você tá igual meu pão Você tá igual não tem Bandido mal, mas só carinha de mim Ou tu sentou pro Natanzinho Não quer sentar pra ninguém Bandido mal, mas só carinha de mim Bota mais de boca do carinho Vai, bota, vai Ai, ai Bandido mal, mas só carinha de mim É o Natanzinho Fode, fode, fode Fode, fode Bandido mal, mas só carinha de mim Ai, eu sou o Bebezinho Vai, Natanzinho Bota, bota Bota no forro Balaça no forro Só Natanzinho Vem pra morrer Caiu de dica Cacalé do capitão Fode, fode Gira Ai Vai, Natanzinho Ai, ai Ai, que delícia o verão A gente fica no chão Se apagado de Natanzinho diferente Vai, Natanzinho Bota, 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 bota Ai, que delícia o verão A gente fica no fim A gente fica no chão Ai, mostra o ombro aí, meu amor Verão tá chegando, já chegou, né? Ai, que delícia o verão A gente fica no chão A gente fica no chão O Natanzinho Tá tocando a putaria do verão Vem pra cá, novinha Eu vou botar pressão O desatelo tá rolando Na frente do palidão Vai, mostrando o ombro E ainda sem na tela O Natanzinho Tá tocando a putaria do verão Vem pra cá, novinha Eu vou botar pressão O desatelo tá rolando Na frente do palidão Vem pra cá, novinha Eu vou botar pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente fica no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente fica no chão A Natanzinho A Natanzinho A Natanzinho A Natanzinho Vai, Natanzinho Vai, Natanzinho Você é desatelo ao vivo Novo CD pra você O jeito que vocês gostam Da putaria, né? Ah, que o Natanzinho Tá tocando a putaria do verão Vem pra cá, novinha Eu vou botar pressão O desatelo tá rolando Na frente do palidão Vai, mostrando o ombro Mostra o ombro Vai, Natanzinho Ai, que delícia o verão A gente fica no chão Ai, que delícia Vai, não é assim, meu filho Se eu fosse o picolé Você me segurava por onde Nesse verão A Natanzinho A putaria, Natanzinho A Natanzinho A Natanzinho Te falei Deu jeito que vocês gostam Deu jeito que vocês gostam Deu jeito que eu venho com força É o Natanzinho Falando de amor É sentimento Te amo Mas ainda aguardo É sentimentos É uma mistura de arrependimento Se a gente voltar É pedir pra chorar E essa lágrima Eu tô dando adeus Isso que é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora Me desnamora Me desnamora É um Natanzinho Falando de amor Você guarda Eu tô dando adeus Eu tô dando adeus Isso que é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Me namora hoje e amanhã Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora Se tu me ligar Vai ser diferente Do mesmo de sempre Tu não vai entrar na minha mente Pode apelar Fazer uma chamada Descendo a toalha Tu não vai me convencer pela E o simples fato De ainda te amar Não quer dizer que eu quero Não quer dizer que eu vá Eu vou Eu vou Mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo É o Natanzinho Falando de amor É o Natanzinho Tocando o seu coração E o simples fato De ainda te amar Não quer dizer que eu quero Não quer dizer que eu vá Eu vou Eu vou Mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo É o Natanzinho Falando de apoio Sucesso novo, Tavira É o Natanzinho, é o Natanzinho Piquinho e Lulinha Tavira, cadê os cachorrão? Tavira Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Bem eu e ela tem vergonha na cara E gosta de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais de cima de mim Ela abandou no set Pra ficar com o Natanzinho Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros Do saqueiro desganado Ela não senta, senta, senta Eu no tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros Dos ovinho desganado Ela não senta, senta E eu no tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros Do saqueiro desganado Ela não senta, senta E eu no tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros Dos ovinho desganado Ela senta pro Natanzinho E eu no tchá, tchá, tchá É o Natanzinho Mas ela quis se envolver comigo Penso sabendo que eu sou perigo Penso sabendo que eu não quero nada Nem eu e ela me vergonha na cara Gosta de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com o zeradinho Não sai mais de cima de mim Vai É que ela gosta dos cachorros Dos vaqueiros descarados Ela não senta, senta, senta Eu no tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros Dos ovinhos descarados Ela não senta Sempre eu no tchá, 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 tchá É que ela gosta dos cachorros Dos vaqueiros descarados Cê tá pro Natanzinho Ai, Natanzinho É que ela gosta dos cachorros Dos ovinhos descarados Ela não senta, senta, senta Deu no tchá, tchá, tchá Natanzinho, é Natanzinho Alô, Tadeu, Abel Júlio É o Natanzinho Chiquei Essa música é pros cachorro escarado Ela mudou, ela tá namorando, né? É o Natanzinho Vem com o Natanzinho, Natanzinho Chama teus amiguinhos, vem Uma amiga chamou as tuas Elas queriam fazer loucura Essa timezinha tá do jeito que eu adoro Você fazer barulho, sem gravar, sem ter a foto Opa, cola, mistura, já pode se preparar Nós quatro no quarto a cama, vai Natanzinho Hoje a cama sutra, eu não quero ir embora Hoje tem Um bandezinho de fruta e fumaça na varanda Hoje tem Trouxe a cama sutra, eu não quero ir embora Hoje tem Um bandezinho de fruta e fumaça na varanda Hoje tem Danão O Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Vai diferente Uma pérdaleira vai votando pra descer Diferente esse aqui, meu menino Oh, 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 amiga minha Chão com as tuas Nara, 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 nara Quase queria, né? Elas iriam fazerem loucuras Nara, 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 nara Fala aqui, essa tirezinha Da do jeito que eu adoro Senhora sem barulho Senhora vai servir a porta Pra rolar mistura Já pode se preparar No escrato no quarto E na tendezinha Aguenta não, vida Oxe a cama assunt vai, eu não quero ir embora hoje em três Passezzi de fruta, refumaça da varanda hoje em três Passezzi de fruta, refumaça da varanda hoje em três Passezzi de fruta, refumaça da varanda hoje em três Hoje eu tô do jeito que ela gosta Viva! Meu amor, hoje estou aqui pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti, você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui, ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer, e matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração, um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou, na areia movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui, ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer, e matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração, um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou, na areia movedição em um vulcão Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que nunca Mais um sucesso e na vitória Flavinho Tograve, divulgações Eu fiz essa canção, pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre estar comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que estar comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É o Natanzinho Falando de amor, coloca no sentimento É o Natanzinho Olha tudo que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Olha mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra 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 o fim dos tempos Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembro de você E agora eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço É o meu abelzinho tocando seu coração Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Olha aqui tudo que eu faço pra esquecer no final Lembro de você, mas eu não fico legal Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô na bagaceira É o Natanzinho Vai lá, tu pode curtir com quem tu quiser Que eu não tô nem aí Não vou me importar com quem só me fez sofrer Eu me amo Tu já me enganou Deixa eu te dizer Nós dois acabou Eu não vou mais voltar Não dá mais Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu que brinco com você Então vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu que brinco com você O Natanzinho Tô falando de amor Vem no pagodinho Vem no pagodinho Vem com o Natanzinho Então vai lá Tu pode curtir com quem tu quiser Que eu não tô nem aí Não vou me importar com quem só me fez sofrer Eu me amo Tu só me enganou Deixa eu te dizer Nós dois acabou Eu não vou, eu não vou Não vou mais voltar Não dá mais Vai lá e quebra a cara Eu não vou, eu não vou Não vou mais voltar Não dá mais Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Eu Natanzinho, Natanzinho Falando de amor Falando de amor Ai, moreninha Ai, moreninha Vem pro Natanzinho Vai, 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 vai Vem, moreninha Vem, moreninha Se a despazinha, moreninha aqui Vem, moreninha Se a despazinha, moreninha aqui Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria A fete rolando várias áreas Rebezinha Tá dizendo que é perversa Mas caiu no meu papi Vem, moreninha Gostosa, vem, cê tá pro Natanzinho Vem, moreninha Se a despazinha, moreninha Vem, moreninha Se a despazinha, moreninha Porra Vem, moreninha Se a despazinha, moreninha Se vem, moreninha Vem, moreninha Se a despazinha, moreninha Vem, moreninha Se a despazinha, eu moreninha Vem, moreninha Se a despazinha, mais porra Vem, moreninha Se a despazinha, moreninha Ganzinho tá tocando E as novinhas vão dançando É no desmatelo Que o bicha tá pegando Vai, minha filha Desmatando e chega Pra ficar na sua vida As moreninha Rolana me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Afentei rolando várias áreas, bebezinha Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Afentei rolando várias áreas, bebezinha Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu copinho Vem moreninha, gostosa, vem sentar pro Natanzinho Vem moreninha, sai fazer moreninha Ai, tá porra, vai Vem moreninha, sai fazer moreninha Vem moreninha, sai fazer moreninha Alô, Pix, velho, alô, Júlio, alô, Tadeu A melhor do Brasil Vem moreninha, velho, vem pro Natanzinho Dananzinho, Dananzinho Júlio, Tadeu Mildo, Júlio Pararapam Ai, ai, ai Swing, não Perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, a mãe dela nem sabe E a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Vem moreninha Vem moreninha Vem moreninha Vem moreninha Toma, desbatei, 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 no Natanzinho Toma, 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 toma Poca o trompete, Natanzinho Swing, meu Pó É o Natanzinho É o Natanzinho Swing, vem agora, menino Vem agora Com pedida no palito da pura maldade Pai dela nem sonhará, mas dela nem Olha que a filha é bandida E faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Joga, joga, joga tudo em cima Novinha quer sentar pros cria As pedras voltaria Então vou te dar o palestrô Gostosa, toda, delicinha Amanhecendo o dia Ela só quer sentar Cê Eu não vejo o guia da daba, da raba Cê Toma, toma Toma, toma Cê O trapé demais, seu gosto, Brasil Felipe Amorim, caiu DJ Caramba, toca, toca, toca Vai, Natanzinho Suígui, galera Eita porra, bora É o Natanzinho Antes do Matelo Se é o melhor barulho do Brasil, na minha opinião, meu, já Antes dela Joga, joga Léo Setara e ele Natanzinho E aí, Goiânia Joga, joga a mão e canta E, e, e aí, bebê E, e aí, bebê Tu vai me levar pra onde depois desse rolo? E, e, e aí, bebê E, e aí, bebê Tu vai me levar pra onde? E sabe o meu bolsinho vermelho? E, e aí, bebê E, e aí, bebê E, e aí, bebê É a gente fazendo amor e o bando fazendo Ei, 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 ei É a gente fazendo amor e o bando fazendo Ei, 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 ei Fuleiragem do caralho do caralho E, e aí, bebê 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 Tu quer me levar pra onde? Depois desse E, e, e aí, bebê E, e aí, bebê Tu vai me levar pra onde? E, e aí, bebê E sabe o meu bolsinho vermelho? Todo relaxado Topado de sol É motel de sassado É a gente fazendo amor e o bando fazendo Ei, 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 ei É a gente fazendo amor A gente não A gente não Ei, 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 ei É a gente fazendo amor e o bando fazendo Ei, 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 ei É a gente fazendo amor e o bando fazendo O meu líder é Natanzinho A dona faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Em frente e lá, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque-buque sentado Pico acerrendo Chupi, chupi, baba de molhado Joga de latinho que eu vou encaixando Cara de sapada vai movimentar Faz o buque-buque sentado Pico, olha quem vem no chupi, chupi, baba de molhado Joga de latinho que eu vou encaixando Cara de sapada vai movimentando Vai Natanzinho Já Natanzinho chegando Entrando na sua casa, no seu paredão, na sua JPL Sua puse, seu carro, viva Teto esfeiado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Em frente e lá, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o buque-buque sentado Pico acerrendo Pico acerrendo Chupi, chupi, baba de molhado Joga de latinho que eu vou encaixando Cara de sapada vai movimentando Faz o buque-buque sentado Vem por baixo Vem por baixo Vem por baixo, chupi Trabalho de molhado Joga de latinho que eu vou encaixando Cara de sapada vai movimentando Vai Natanzinho Vai Natanzinho Vai meu filho, que essa peña ficou tudo Passando direto, Atsz cua Atsz cua Atsz cua Atsz cua Obrigado.